Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre os árabes e o feudalismo. Os árabes. A civilização islâmica nasceu na Península Arábica, situada entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Antes, eles eram politeístas e a principal cidade dos islamitas é Meca, além de ser um grande centro comercial por causa das feiras ali presentes. O islamismo teve seu início marcado pelo que aconteceu com Maomé, quando esse meditava no Monte Hira. Maomé ouvira o anjo Gabriel dizer que havia um único Deus, Alá, e um único profeta, que era Maomé. Dos séculos VIII a XVI, os árabes formaram um grande império, o Império Muçulmano, e o islamismo foi difundido por toda a região conquistada. As cidades cresceram e houve um significativo desenvolvimento comercial. O Império Muçulmano. Com a morte de Maomé, a chefia do Estado Árabe fica nas mãos dos califas, que é o sucessor do profeta. Os novos chefes conduziram os árabes à Guerra Santa, formando um grande império. Aí eles conquistaram a região da Síria, do Egito, a Palestina e a Pérsia. No século XI, houve o início da decadência do Império Muçulmano. Dividiu-se em consequências de vários fatores. Então, as disputas pelo poder, as guerras contra os cristãos, a multiplicidade dos povos, porque eles estavam dominando povos com línguas, costumes e religiões diferentes. E a invasão turca. O feudalismo. A base do sistema feudal era a relação servil de produção. Com base nisto, foram organizados os feudos que respeitavam duas tradições, o comitatus e o colonatus. Então, quando a gente vai estudar aqui a parte do feudalismo, a gente tem que entender o seguinte, certo? Nessa época em que o feudalismo vai ser aplicado na sociedade, ocorria o seguinte, uma pequena quantidade de nobres dominava uma grande quantidade de terra. Então, os grandes proprietários de terra eram aquelas pessoas mais nobres, com posse, que provavelmente, porque seguia mais ou menos a herança. Então, assim, se um pai possuía muitas terras e ele falecia, não existia a venda daquelas terras para um estranho, para um imigrante, um estrangeiro. Era tudo passado ali entre a família. Então, quem nascia nobre morria nobre e quem nascia pobre morria pobre. Não existia mobilidade social aqui na época do feudalismo. Mas por que não existia? Justamente porque o sistema do feudalismo, ele não permitia que houvesse essa mobilidade. Então, como é que funcionava? Na época do feudalismo, estavam havendo muitas invasões. Invasões de povos bárbaros, dos povos árabes que nós acabamos de estudar. Então, nessa época, as pessoas ficavam com medo das invasões. E as pessoas mais pobres sabiam que não teriam como se defender, justamente porque mal tem onde ficar, eles mal tinham a terra, quanto mais uma proteção. E os feudos, eles eram regiões onde havia o castelo ali no centro, as grandes casas, as grandes construções, e ao redor havia muros. Grandes muros, muros altos, que eram justamente para a proteção daqueles que estavam ali dentro contra as invasões de outros povos. Então, as pessoas mais pobres viram naquilo ali uma oportunidade de se proteger e, ao mesmo tempo, trabalhar, servir ao senhor feudal. Então, os nobres, os donos do feudo, ele vai aceitar que essas pessoas morem na sua propriedade, no seu terreno, em troca de proteção. Mas ele não paga a essas pessoas, não é um trabalho com salário, certo? Eles trabalham em troca da alimentação e em troca da moradia e segurança que os senhores do feudo podiam proporcionar a esse povo. Então, é dessa forma uma relação, assim, de você me protege, eu trabalho para você, que surge o feudalismo, tá? E aí, quando começa, quando se implanta esse sistema do feudalismo, ou seja, quando toda a região, toda aquela população, ela passa a assumir esse formato aqui de feudalismo, onde os nobres começam a aceitar que as populações mais pobres vivam em suas propriedades em troca de trabalho, vai existir dois conceitos que vai nortear tudo o que vai acontecer no feudalismo, que é o comitatus e o colonatus. Então, o comitatus unia os senhores de terra pelos laços de vassalagem quando prometiam fidelidade e honra uns aos outros. E no colonatus, ou colonato, o proprietário das terras concedia trabalho e proteção aos seus colonos em troca de parte de toda a produção desses colonos, tá bom? Então, quando a gente fala aqui em vassalagem, vassalagem era uma relação entre dois nobres. Não tem nada a ver aqui com os povos mais pobres. A gente está falando aqui dos nobres. Então, dois senhores de feudo se uniam, certo? E eles prometiam uma outra fidelidade e honra. O que é isso? Se, por algum acaso, um grande nobre, um senhor de feudo, precisasse de um favor, precisasse de uma quantidade de terra, precisasse de mantimentos ou de maquinário, de materiais para a produção dos alimentos que tinha no feudo, ele podia estabelecer uma relação com outro senhor feudal e eles prometeriam uma outra essa fidelidade. Então, se dois senhores se comprometem, dois senhores feudais se comprometem a comprar mantimentos um do outro, eles jamais poderiam trair a vassalagem e comprar com outro senhor feudal, tá bom? E o colonato é a relação que eu falei, que é basicamente o que acontece dentro de um feudo. É a relação do senhor feudal e dos seus colonos, né? Que eram os pobres que habitavam ali na propriedade do senhor feudal. Sociedade feudal. Eu falei que não havia mobilidade social, ou seja, não havia a possibilidade de uma mudança de camada social. Então, se eu estou aqui na última camada, eu sou uma serva, eu jamais, em hipótese nenhuma, na época do feudalismo, poderia me tornar uma nobre ou poderia participar da realeza, certo? Então, é isso que é mobilidade social. Você nasceu nobre, você morre nobre. Havia a camada daqueles que lutavam, que era a nobreza, certo? A nobreza e as guerras, era formada pelo exército e pelas famílias dos militares, a camada dos que rezavam, que era o clero, e a camada dos que trabalhavam, que eram os camponeses e os servos. Então, aqui, os servos são aquelas pessoas que eram pobres, muitas vezes não conseguiam sustentar a si e a sua família e tinham medo da invasão de outros povos e, por conta disso, se submetiam a morar nos feudos e trabalhar para os seus senhores. Eram escravos? Não, mas eles escolheram estar ali para se proteger e para proteger a sua família. Então, tinham os servos, que eram os pobres mais livres, e os escravos, que agora já entra a questão da mão de obra escrava, porque naquela época já se escravizavam outros povos e traziam esses povos para trabalhar nos feudos. E os vilões, os vilões estavam nessa camada também. Os vilões eram os estrupadores, os assassinos, toda a escória da sociedade era jogada aqui junto na camada dos servos e dos escravos. A economia feudal. No sistema feudal, quem concedia terras era o suzerano e quem as recebia era vassalo, em relações baseadas em obrigações mútuas e juramentos de fidelidade. Esses servos ou vassalos faziam girar a economia feudal, com seu trabalho, tributos e taxas. Então, assim, além daqueles colonos trabalharem para os senhores feudais, eles ofereciam seu trabalho, eles ainda eram obrigados a pagar tributos, que eram como se fossem os impostos que eles tinham que pagar por estar usando a terra. Então, assim, se eles produziam uma determinada quantidade de milho, 20% daquele milho, 30% daquele milho, era um tributo que ele deveria pagar para o senhor feudal, pelo senhor feudal ter liberado aquela terra para eles. Então, e além desse imposto, desse tributo, ele ainda tinha que pagar uma taxa. Aí que vêm as taxas. A gente tem a corveia, que era uma taxa paga para cultivar terras senhoriais. Então, assim, você trabalhava para o seu senhor, mas você queria cultivar uma coisa para você e para a sua família. E você precisava de um pedaço de terra do seu senhor. Você tinha que ir lá, ver o tamanho, a quantidade ali, a dimensão da terra que você ia usar. O seu senhor ia calcular a taxa da corveia e você ia pagar para poder usar aquele pedaço de terra para uma coisa que era para você e para a sua família. Aí tem a talha, que era o imposto pago com a entrega de metade da produção ao sucerano. Então, assim, a talha era basicamente esse tributo aqui, certo? Que eles tinham que pagar. Então, produziam a quantidade de um produto, uma porcentagem é do senhor feudal. A captação, que era o imposto pago per capita. Então, assim, ainda tinha que pagar o imposto por cabeça ali naquela família. Então, se era uma família de cinco pessoas, você ia pagar uma quantia, a quantia da captação, vezes cinco. Então, é basicamente isso aí. E tinha que pagar a captação para os moradores dos feudos. A banalidade, que era o imposto pago para utilizar os moinhos e fornos controlados pelos senhores. Então, assim, lembra que eu falei que se a família quiser usar um pedaço de terra para uma produção para ela, sem entregar nada ao senhor feudal, ela tinha que pagar a corvéia? Então, só que não é só plantar. Você vai usar maquinárias, você vai usar moinhos, você vai usar fornos, já era outro imposto. Então, se você queria uma produção para você e para a sua família sem dar a parte do senhor feudal, você tinha que pagar tanto a corvéia quanto a banalidade. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro de História, do sexto ano. Espero que tenham gostado, sucesso nos estudos e até a próxima!